Fred, eu tenho certeza que você como jornalista quis acompanhar o Tiago de pertinho. Eu não vi o Tiago presencialmente, mas eu vi o vídeo e eu fiquei extremamente triste por saber que um jovem de 25 anos está paralisado em cima de uma cama por conta de um tumor. A história é sua, Fred. A história é sua, Fred. Antes de começar, deixa eu mostrar aqui, a Silvia estava falando do Tiago, olha aqui. Esse aqui é o Tiago como DJ, o Tiago que trabalhou muito como DJ, era bastante conhecido aqui na região noroeste. Então, aqui é um cartaz de um dos trabalhos que ele fez. Silvia, eu estou aqui no quarto, inclusive quero agradecer, porque desde a primeira entrada nossa, muitas pessoas já nos ligaram, já ligaram aqui para o Tiago, fazendo pics de alguns valores que têm ajudado muito o Tiago aqui. Ele precisa de absolutamente tudo. Eu vou partir para cá, eu posso encostar aqui mais perto, eu vou baixar aqui para ficar mais fácil para o Tiago, porque por causa do problema, Carlão, acho que a gente pode até vir para cá. O Tiago, a gente, claro, não vai mostrar. O tumor do Tiago a gente cobriu aqui por uma questão, até porque é realmente uma imagem muito forte. E eu vou sempre, posso sentar aqui, Tiago, ao seu lado? Eu estava conversando com o Tiago aqui, Silvia, assim que nós chegamos, o Tiago se emocionou com a nossa presença, que ele disse que nunca imaginou que nós viríamos aqui, né, Tiago? Mas, Tiago, ele estava me contando, antes de você chamar, Silvia, como que começou tudo isso? Ele começou a sentir isso em 2018, né? Começou a sentir isso. E, de lá para cá, esse tumor só cresceu ainda mais. O Tiago passou por umas situações complicadas e delicadas. E hoje, ele fica deitado dessa forma, justamente porque, como o tumor é na parte, é na nádega esquerda dele, que está coberto agora, a gente pediu para cobrir, porque realmente é uma imagem muito forte. É um tumor aí, mais ou menos, do tamanho de uma bola de futebol. O Tiago, hoje, ele tem que deitar, sim. E ele sofre muito com isso. Você estava me contando que sente muita dor, né, Tiago? Sim, bastante na perna. No tumor, no meu peito, na cabeça, os braços. Tem dia que eu acordo, eu também nem lembro o que eu fiz um dia antes. Tendo problema de esquecimento, pode ser muita coisa. Dormença. Parece, assim, quando eu vou dormir, parece que tem formiga andando em mim. Formiga passando em mim, como se tivesse um formigueiro e as formigas andando em mim. Aí eu estou quietinho do nada, parece que outra pessoa vem me dar um soco. Dá pancada, assim, dá pancada, dá choque. Do nada. E arde, dói muito. Eu falto, falto chorar de dor. Eu choro muito. Às vezes eu gritava tanto que até o vizinho ficava preocupado. Agora, Tiago, o que os médicos te falaram? A gente recebeu um vídeo onde você fala que só Deus, que a tua situação é complicada. Só para que o telespectador entenda, Silvia, o tumor do Tiago, segundo a família, ele não pode mais ser retirado. Ele já está num tamanho descomunal, desproporcional, até o próprio corpo do Tiago. E a família disse, a mãe disse para nós agora há pouco, que a equipe médica disse que esse tumor não tem como retirar mais. Até porque o tumor, ele já se espalhou por essa parte do corpo. No início tinha-se a expectativa de fazer uma amputação da perna esquerda do Tiago, só que essa possibilidade foi tirada pelos médicos. E aí eles te falaram que a tua situação é complicada. Mas eu percebo que você é um cara que tem fé. Você acredita que algo pode acontecer que pode mudar a tua história? Eu acredito, sim. Se Deus quiser ainda, eu vou ser curado. Por Deus ou pela mão de algum médico por aí. Eu tenho muita certeza disso. Agora, Silvia, deixa eu mostrar. O Carlão vai fazer essa gentileza de mostrar o quarto, porque um dos pedidos da mãe, além de tudo que ela precisa aqui, era de dar um pouco mais de conforto para o Tiago. Porque o quarto é um quarto muito quente, uma casa simples. O quarto não tem a pintura. E ela diz que tudo isso prejudica ainda mais o filho dela, que hoje tem uma situação de saúde bastante delicada. Aqui está faltando tudo, Silvia. Ela ganhou muito alimento hoje, mas para você ter noção, a geladeira não suporta, a geladeira dela não é uma geladeira que consiga ajudar aqui na casa. O marido está doente, ela é sozinha. E hoje eles estão prezando de tudo, até porque o Tiago está tomando medicamentos fortíssimos. E esses medicamentos são medicamentos caros que a família precisa comprar para o Tiago. Então, assim, o Tiago está nessa situação, a gente já conversou bastante, o Tiago chora o tempo todo, né, Tiago? Agora está mais tranquilo, muita gente está ligando, está fazendo oração. Algumas pessoas já vieram aqui. E até um detalhe também, Silvia, porque a casa aqui é muito pequena. Às vezes chega muita gente e não consegue entrar. Pois não, Silvia? Eu vou fazer um pedido aqui, porque é o seguinte. Eu me lembro, eu não sei se você estava na equipe, mas tinha o pequeno Davi que estava morrendo, estava morto. Menino era, sabe, tipo, meu Deus do céu. A gente fez um apelo aqui, conseguiram chegar até o Ministério da Saúde, conseguiram um avião, levaram esse menino para o Albert Einstein e esse menino foi curado, o menino está vivo para contar a história. Olha, é inadmissível você aceitar, gente, uma mamãe, gente, como é que uma mãe vai aceitar com um filho desse, gente, sabe? Eu nem consigo, mas na situação dessa, como é que uma mãe vai aceitar que vai perder um filho? Como é que você vai falar para esse menino que não tem vida, que não vai tirar isso, gente? Não é possível que no mundo não haja um especialista que possa analisar isso e que possa, de fato, fazer essa cirurgia. Eu não acredito nisso, Fred, deixa eu ver. Eu acho que existe, sim, uma pessoa, eu queria muito que... Eu queria muito, de verdade, gente, que isso chegasse na mão, sabe, dos melhores médicos do Brasil. Eu sei que tem muita gente assistindo a gente de outros estados e que olhassem para o Tiago. Porque o Tiago merece, o Tiago merece uma segunda distância. Não é porque a pessoa é humilde e tudo que tem que ter uma sentença de morte. Não. Que judiação, Fred, Silvia. Desculpa. Continua daí, Fred, por favor. Silvia, a gente está... Eu também peço desculpa. Eu peço desculpa, Silvia, porque a gente tem... Mãe, dá aqui para ele, por favor. E assim, quem está aqui, Silvia, a gente percebe que ele chora de dor, ele treme o tempo todo, né? Porque a dor é demais, né, mãe? A senhora também está chorando bastante. Porque assim, Silvia, eu confesso para vocês, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. E o Tiago, ele chora o tempo todo, né, mãe? Chora. Direto, diretão. Agora que o trem está vazando, ele melhorou um pouco. Mas não tem gosto de brincar, não tem gosto de nada, mas... Tiago, o que você quer é a cura. É que alguém olhe para você e possa dizer que você tem chance, que você quer viver. É o que você mais quer. Sim, sim, é isso mesmo. Mas se ele não tiver, eu também vou continuar a minha vida normalmente, do jeito que Deus me permitia, tal dia que ele me permite estar aqui, vivo. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que ele vai me curar o dia. É, Silvia, realmente eu vou... Ó, a gente faz esse apelo, então, Silvia, nesse momento, assim... Se de repente algum especialista... O Carlão vai mostrar aqui, ó, está coberto, mas você que está em casa, a gente vai mostrar. Ele botou a coberta em cima, Silvia? Mas tudo isso aqui, você que está em casa, isso aqui é o tumor que tem no Tiago. Ele treme de dor, ele chora o tempo todo. Imagina só, esse tumor desse tamanho, no menino que hoje está bem mais magro. Então a gente pede, se algum especialista que estiver nos assistindo nesse momento, quiser visitar o Tiago, quiser conhecer a história dele, quiser ver os relatórios médicos dele, Silvia, para ajudar esse menino, porque não tem como aceitar, não tem como aceitar. É impossível aceitar que esse seja o fim. Ao contrário, o que a gente quer acreditar é que o Tiago vai sobreviver, que o Tiago vai sair dessa, que o Tiago quer simplesmente continuar vivendo. E ele tem todo o direito do mundo de continuar acreditando nisso. Ele tem todo o direito do mundo de ter uma dignidade para ele poder dizer assim, eu vou lutar até o fim. Eu acredito na vitória, eu acredito nesse Deus vivo, que vai vir aqui e vai fazer um milagre. Porque enquanto os homens dizem que acabou, que não tem mais jeito, que aqui só Deus, a gente vai se apegar na fé, né Tiago? Vai se apegar na fé e acreditar que a tua história vai mudar. Amém, tudo isso eu disse, se realize, obrigado por ter vindo na minha casa, nunca esperava isso. E um abraço para o Silvier. Cara, eu que agradeço, porque assim, Silvier, é... Falar com ela aí, aí lá no Instagram, ela me pegou de surpresa lá e mandou mensagem para mim, eu fiquei chorando aqui com o meu pai, porque eu estava mais normal, não estou agora, estava mais normal, eu andava mancando, mas eu andava, aí eu sentava e fazia minhas coisas, mas nesse dia aí, eu, nossa, eu nunca fiquei tão feliz. Ele está feliz, Silvier, da nossa equipe que está aqui, na hora que eu cheguei, ele falou que nunca esperava que eu viesse à casa dele, mas a gente está aqui. Mas nós estamos aqui, Silvier, para fazer a diferença, como a gente sempre faz, nós estamos aqui para poder contribuir. Quando eu digo nós, não é o Fred Silveira, é toda a equipe da Record TV, é os colegas, os amigos, mostra aqui, Carlão, que estão aqui o tempo todo, é a família que está aqui, é você que está em casa ligando para ajudar, para fazer um Pix, para poder contribuir, trazer um pouco mais de conforto para o Tiago. A situação do Tiago, a gente não vai mentir, é uma situação difícil, mas não é impossível. Então, assim, o que o Tiago quer agora, é que você que está em casa, possa ajudar, contribuir com qualquer quantia, para que ele possa ter mais conforto. E você, especialista, que está nos assistindo nesse momento, se você conhece, se você quiser fazer uma visita, venha e conheça de perto. Repito, Silvia, eu nunca fiquei frente a frente com uma situação como essa. E realmente, a gente sente no coração, porque assim, às vezes a gente reclama de muita coisa, mas Deus nos leva para o lugar certo para dizer, ó, está vendo? E mesmo assim, o Tiago, com toda dificuldade, ainda tem um sorriso no rosto. Silvia. Eu queria, eu vou voltar a fazer um pedido aqui, Maristela, dá uma olhada no WhatsApp também. Eu vou pedir para especialistas, especialistas que estão assistindo esse programa, por mais que tenham desenganado ele. E, gente, pelo amor de Deus, tá? O hospital que ele fez o tratamento, a quimioterapia foi a Oraljo Jorge, que é um hospital renomado do Brasil inteiro, assim, é uma referência. Só que eu acredito que, às vezes, em determinados estados, não haja um especialista para aquele tipo de tumor ou para uma cirurgia muito profunda. Outro dia eu vi um caso de uma moça que estava com uma perna com um tumor até quase do tamanho dele. E fizeram uma vaquinha, conseguiram levar essa menina para começar a fazer a cirurgia para retirada do tumor. Então, eu acho que, se a gente engajar todo mundo aqui, o assessor do Secretário de Saúde, da Secretaria de Saúde, já entrou em contato com a gente. Por mais que a gente não consiga aqui em Goiás, pessoal, São Paulo é logo ali, Rio é logo ali. Parece que é longe, mas não é. Se todos os cantores que assistem esse programa, que o Estado de Goiás é terra de gente boa, de serviço, que tem dinheiro, gente boa de coração. Se cada uma dessas pessoas estenderem, uma das mãos, não precisa nem ser as duas, mas uma, segurar na mão do Tiago, ele vai longe, ele vai voar. Ele vai voar. Ele não consegue caminhar, mas ele pode voar. E eu só quero que você fale uma coisa para ele, Fred Tiveira, porque ele falou assim, que se ele viver, tudo bem, mas que se ele não viver, também está bom para ele, que seria o tempo ali. Eu quero que ele tenha esperança. Porque dentro da gente, especialmente quem sofre com câncer, dentro da pessoa que tem um câncer tão severo como esse, se ela, licença gente, aqui desculpa, se ela não tiver esperança dentro dela, a história fica muito mais difícil. Então o Tiago vai ter essa esperança, fortalecida por todos nós, pelo carinho, porque a mãezinha dele, qual que é o nome da mãe dele, Fred? Eu esqueci o nome, deu um branco, me perdoa. Maria. Maria é o nome da mãe dele. A dona Maria é mãe adotiva, mas essa mãe adotiva agora, várias outras serão também mãe do Tiago nesse momento. Fred, agradeça demais esse menino, dê esse carinho a ele. Eu vou ajudar pessoalmente, você vai ajudar pessoalmente, a Record vai ajudar o pessoal de casa também. Obrigada. Obrigada, Tiago, por ter trazido essa história pra gente, pra mostrar que ainda pode haver uma generosidade. Obrigada, Fred Silveira.